Música Muito bem galera, estamos aqui em Divinópolis, ao lado do Tales Mike, participando aqui da sessão de fotos da Segundo Grau, né? Ele é garoto propaganda, junto com as gatas que estão aí. Que beleza, hein? Você se sentiu o cara aqui, no meio das moças bonitas que participaram da campanha de Segundo Grau, aí um sucesso tremendo. Você viu que chique? Só uma mulher bonita e eu no meio, então... Foi bom demais. Então a campanha ficou show, tenho certeza que as fotos vão ficar boas demais da conta. E a galera, Segundo Grau tá crescendo, né? Segundo Grau tá aí bombando. Gabriel, toda a família dele tá divulgando bastante. Eu tenho certeza que essa vai ser mais uma campanha de sucesso, é Segundo Grau só crescendo. E a sua pegada que é mais forte agora, né? Segundo Grau com a pegada do Tales Mike, então sucesso, com certeza. Me mostra a sua pegada, beija a minha boca, rasga a minha roupa, fica toda louca. Olhe em meus olhos, diga que me ama, o meu coração não bate sem você e apanha. Depois de quatro horas de muitas fotos, mais 300 fotos, Tamir tá frouxa, né minha filha? Nossa, é muito cansativo, mas ao mesmo tempo muito compensadoras. As modelos foram ótimas, o Tales é uma gracinha de pessoa. Segundo Grau sempre arrasando nas suas campanhas, né? E com certeza essas 350 fotos estão no destino certo, que é o sucesso. Maravilha! E você que vem fazendo as fotos da Segundo Grau já há algum tempo? Sim, desde o início a gente já fez com o Fernanda Garcia, nós fizemos também com o Rodrigo Bergau. E por último agora com o Tales Mike. Todas as três campanhas, graças a Deus, foi muito bem-vinda, muito aceita pelo público. E o pessoal pode ver essas fotos onde? Através do Facebook, curtir a página lá, Segundo Grau Brasil. Maravilha, gente. Segundo Grau Brasil, em Pará de Minas, o nosso Centro-Oeste aí, viu? Fique ligado! Me mostra sua pegada, beija minha boca, rasga minha roupa, fica toda louca. Olhe em meus olhos, diga que me ama, o meu coração não bate, sem você apanha. Me mostra sua pegada, beija minha boca, rasga minha roupa, fica toda louca. Olhe em meus olhos, diga que me ama, o meu coração não bate, sem você apanha. Galera, eu sou o Tales Mike, eu também apoio a campanha Sonhos de Natal, dia 21, quarta-feira, lá no Estrela Shows com Lex Lutton e muito mais. Então, gente, vamos fazer parte dessa campanha. Vamos doar brinquedos, roupas e alimentos. Você vai fazer sua parte, que a gente já está fazendo a nossa.